Eu tô com fome. Onde você tava? Eu tava lá no quarto. Não, gente, eu tô com fome. E aqui não tem café da manhã, não? Aqui não tem café da manhã? Não tem que procurar um lugar. Mas eu tava olhando, porque eu fui pesquisar o negócio dos mapas e eu vi que tem uma panificadora lá no centro que parece ter uns babados e até macarons. Ai, que tudo. Então acho que a gente pode ir lá. Você quer ir lá? Lógico. Esse negócio tá me irritando, sonho. Essa pulseira. O que é, gente? Isso aqui é uma chatice? Isso aqui é um inferno? Por que eu tenho que ficar usando pulseira durante a minha estadia? Eu tenho que ficar? Tem. Eu sou obrigado a ficar? É. Por quê? Uai, porque você não entra no hotel. Não, mas isso não tem nada a ver. Eu tenho cartão, eu tenho a chave do hotel. Por que eu tenho que ficar com o negócio do hotel? O povo do hotel saber que você é do hotel. Não, isso não tem loja. Isso aqui é ridículo. Porque eu fico sendo taxado de turista. Eu vou andar na cidade, o povo vem me oferecer produtos. Eu não quero que eu me ofereçam produtos. Então acho que eu não tenho que ficar com isso aqui. Ah, mas tem. Não, eu não tenho. Eu vou encrencar ali na recepção. O que eu não quero, eu vou destruir isso aqui. Eu não vou ficar com isso. Não fez ser nada aqui. Não, você que aceitava, você é turista. Não. Gente, eu vou pro Rio de Janeiro e não tenho que ficar usando isso aqui? Por que que aqui eu tenho que ficar usando? Ah, dependendo do hotel tem sim. Não, eu quero só, eu quero comer. Vambora logo. A gente está chegando na padaria agora. Pelo que eu entendi, o babado é que tem um monte de comida e eu vou me acabar de tanto comer. E eu quero. Eu estou com fome. Eu estou morrendo de fome. Não vai dar pra ouvir porque eu estou com essa marca. Então vocês não vão conseguir ler. É, eu vou comer isso aqui tudo. Eu também. Que delito. E é caixão quente. Batata frita, omelete, calabresa. Ai, que tudo. Amém. 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 Amém, eu não quero frota de chocolate. Você gosta? Amém. 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 Aonde que eu tenho batata frita em todo café da manhã? Calabresa! Arrasou! Calabresa! Que delícia! Nossa, eu quero! Tá com fome, hein? Meu pai... O quê? Tá com fome, misericórdia! Ai, para de estar falando do meu prato, deixa você feliz! Olha, tomando coca no café da manhã, ó. Ai, eu não tô nem... Parabéns! Opa, olha, gente, eu vou fazer... Ó, tem croça, tem esses pãozinhos... Tem frio, gente! Eu amo frio, só não sei nem se pode pegar camota, pode? Lógico que pode! Mas o auge vai ser calabresa e a batata frita, gente. Pelo amor de Deus, como que tem batata no café da manhã? Me explica, Mauro. Babasa, babá! Amei! Que delícia! Você ainda pediu um desse? Foi! Eu não aguentei, olha, eu tô fitness, mas eu quero aquele! Misericórdia! Eu quero andar... Gente, esse croça! Olha só, gente! Pera aí, não tá focando, focou! Boa! Só tá feio, né? Porque eu tinha que pegar ele inteiro! Não, mas é porque eu não dei conta. Eu dei uma mordida nele, aí eu já comi e eu não dei conta. Eu quero comer só croça agora, não sei. Gente, esse croça é o melhor croça da minha vida! Sério, não tô mentindo! Delícia! E eles, né? É um bacana pra falar isso, não! Meu Deus! Eu pedi um misto! Chegou! Chegou o meu misto! Arrasou! Obrigado! Então eu pedi um misto, porque eu não dei conta, eu não dei conta, porque tem almoço de croça, e eu comi os croça, mas eu tive que pedir o meu misto, porque eu não ainda compro daquela manteiga na chapa, com aquele ovo da minha amiga ali e uma ela! Olha aqui! Como é que é seu nome, amiga? Carol! Cara, eu tenho certeza que tá muito delícia! Carol, tô mal! Obrigada! Imagina! Então é isso, gente! É isso! Estou logo aqui na padaria. Gente, eu esqueci de falar o nome na Bela Pães, na Bela Pães, tá? Então a Bela Pães, ela tava falando assim, então a Bela Pães, eu vou pra falar! Fechar as parcerias em Bela Pães! Gente, ele foi pegar mais croissant! Meu pai! Derek, meu Deus! E agora? Olha! Ei, meninas! Isso acabou! Mais croissant! Gente, eu tô falando que é gostoso! Não dá! Não dá pra comer só um, eu nunca mais gosto! Quer dizer, mais não! Eu vou demorar pra vir aqui pra comer de novo, então eu tenho que aproveitar! Além do meu misto, agora tem croissant! E é o seguinte, eu acho que eu vou pegar um suspiro também! Porque ali tem um suspiro babado de morango! Eu vou querer óculos de morango, então eu vou ter que levar! E agora eu vou comer o meu croissant! Vou ter que destruir isso aqui! Vai ter que ser agora, gente! Ixi, não vai dar conta esse negócio? Não vai dar conta! Poxa, poxa! Acho que ela vai rasgar! Aê! Glória a Deus! Meu Deus! Isso aqui me deixa acorrentado! Parece que eu tô, sei lá! Eu tô com a tornozeleira! Eu vou adorar a minha, vou ficar uma fechada com ela! Eu detesto! Eu detesto! Porque aqui começa com… Agora eu sou da cidade! Eu quero ser incluído na cidade! Eu não, eu quero ser turista! Cadê? Cancela! Não, vamos repetir! Eu não quero ser! Agora eu tô pronto, porque eu tô incluído na cidade! Eu não quero ser taxado! Eu não! Eu quero ser turista! Eu não! Um luxo, arrasando nos parques! Gente! Não! Agora da cidade, que graça tem! Uai, que graça tem! Graça tem que ninguém vai ficar te parando na hora do negócio! Ah, pois é bom! Você se sente importante! Tipo, você para, te pede as coisas! Muito pelo contrário, eu detesto! Então agora eu sou da cidade! Caldasnovense! 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 Tô triste! Triste de comer! Eu fui ali para filmar um negócio! Ah! Tem um lugarzinho ali que parece uma vila! Tá fechado, né? Só que tá fechado! Uhum! Então o que a gente vai ter que fazer? Voltar aqui de novo e... Semana que vem! Uhum! Só que não! Eu quero! Eu também! Eu começo a sentir aqui de novo, porque tá uma delícia, gente! Tudo! Beijo! Tchau!